Olá, minha querida seguidora aqui do Artesanato da Gica, tudo bem? Eu tô aqui hoje pra mais um Dica de Minutos, onde eu te dou dicas rapidinhas de artesanato, mas que vão fazer uma diferença enorme pra você. No vídeo número 25, eu pedi sua ajuda, pra que você me desse ideias e dicas de que vídeos eu poderia fazer nesses temas curtos pra te ajudar. E um deles foi falando de rolinho de espuma. Muita gente, principalmente iniciantes, me perguntam Gica, como que eu lavo e cuido do meu rolinho? Mas é muito fácil cuidar de um rolinho de espuma. Esse aqui é da Condor Pincéis, da minha empresa parceira. E sempre assim, geralmente se você quiser, você pode ter uma bandeja pra lavar pincéis, assim que nem esse da Condor, pra você deixar ali do ladinho enquanto você faz o seu trabalho. Você pode deixar com um pouco de água, usou o pincel? Molha ele um pouquinho pra não endurecer, e você pode também colocar o rolinho aqui dentro, caso você não queira, não possa parar ali na hora, pra ir lavar o rolinho correndo e secá-lo. É geralmente isso que eu faço. Por exemplo, eu pego várias peças que vão ser pintadas de branco, por exemplo. Eu pinto, passo o rolinho, pinto todas as peças que eu tenho que pintar, e já vou correndo lá na minha pia lavar o rolinho. Como eu vou deixar na descrição do vídeo, um link de como, de eu lavando o mesmo rolinho pra você, debaixo da torneira, pra você ver como que é, como eu faço pra limpá-lo. Mas se você tiver, assim, com muita pressa, e ter que mudar de cor, por exemplo, e pegar outro rolinho limpo pra fazer outra cor, você não pode deixar ele pra fora, principalmente em dias de calor, porque o bicho seca, aí você não vai conseguir recuperar ele tão cedo, porque a espuma, ela fica toda dura. Principalmente, nas aulas aqui do meu canal, a gente usa pra espalhar a cola também. E se você esquecer a cola ali, ai, eu já perdi muito rolinho assim, vou ser sincera. Então, o ideal é você colocar já na água, pra rapidinho, assim, você lavar logo em seguida, assim que acabar o trabalho. Não vai deixar o rolinho lá de molho três dias na água também, né? Aí não dá. Ou, faça como eu. Aproveita tudo que tem que fazer numa cor só. Acabou? Vai lá em seguida e lava debaixo da torneira, como no vídeo que eu deixo aí na descrição do vídeo pra você, tá bom? E essa foi a dica de hoje do Dicas de Minuto do Artesanato da Dica, sobre rolinhos. E uma dica pra você deixar ele, assim, numa bandeja pra pincéis com água, enquanto você não termina o seu trabalho. Se você gostou dessa dica, ainda não faz parte do canal, se inscreva aqui no botão vermelho, inscrever-se. Dá um joinha aí pra mim, deixa seu comentário de alguma coisa que ficou dúvidas. E se tiver no Facebook, compartilha esse vídeo pra ajudar mais pessoas ainda. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!